Salve, ó belo clube, galo de vitórias mil. O Bruverde, tu és a esperança, de Rio Claro, céu de anil. Salve, ó belo clube, galo de vitórias mil. Nós somos da torcida ao venil, o esporte é a nossa bandeira. Sentindo o chamado do Brasil, estamos novamente na primeira. Nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. Música 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 Música